Estou aqui no 17º Batalhão de Polícia Militar de Codó com o Tenente Coronel João Nilson Gusmão para falar sobre duas ocorrências na cidade de Codó ontem. Um menor estava com um simulacro e uma tentativa de homicídio no morto de chocolate. Bom, foram registrados ontem no serviço de 24 horas, essas duas ocorrências de grande vulto, vamos dizer assim. É a tentativa de homicídio lá no morto de chocolate, onde um elemento tentou a vida contra o outro com arma branca. O elemento, inclusive, encontra hospitalizado com uma peculação no tórax e outra no braço esquerdo. O pai, o próprio pai da vítima, disse que estava em perigo, que o corte foi apenas superficial, mas que inspira cuidado. O médico, inclusive, pediu o raio-x da vítima. E o elemento lá que atentou contra a vida é um cidadão conhecido como Bolca, apelidado de Bolca. A polícia já está iniciando as buscas para averiguar qual foi a motivação dessa tentativa de homicídio. E o outro registro foi a ameaça, a ameaça feita por um menor, estava usando uma arma, um simulacro. Na verdade, se trata de uma pistola de iSoft, mas como ele cortou a parte laranja da arma, que identifica que é uma pistola de iSoft, uma arma esportiva, trata-se então de um simulacro. A própria mãe do menor fez a entrega dessa arma, desse simulacro para a guarnição, que esteve no local, tentando capturar esse menor para levar para a delegacia. E também encontrava-se com o celular do menor, tudo entregue aos policiais e feita a condução para o DP, para ter mais averiguação. E, no mais, foram apenas esses, o registro de ontem também teve um roubo e o registro também de furto na cidade de Codó. Tenente, também foi conduzido lá do quilombo 17, pessoas também usando torpecente, que estava também traficando ali próximo, né? Na verdade, não se trata de tráfico, é apenas portando droga, foi registrado como posse de droga, era uma pequena quantidade, e aí pode ser que, durante as investigações, que a Polícia Civil vai fazer daqui para frente, caracterize o tráfico, mas, no momento, foi apenas posse de drogas. A pessoa já tem passagem pela Polícia também, pessimismo? Exatamente, é isso aí que vai ser feito, o levantamento, já está na exposição, né, da Polícia Civil, para fazer o excelente trabalho, queria, inclusive, agradecer à Polícia Civil, que sempre tem prestado apoio à Polícia Militar, né, nessas situações, para averiguar e fazer as investigações necessárias para identificar se realmente se trata de tráfico ou apenas de posse de droga.